Este carro, ele foi tomado de assalto das mãos de uma jovem que nós vamos conversar com ela. Ela pediu para não aparecer, até porque ela tem medo de represária. Ela é filha de um ex-deputado aqui do nosso estado e atual jornalista bastante conhecido. Você estava onde quando chegaram e tomaram seu carro de assalto? Eu estava chegando no restaurante Mambirão, no Mocambinho, e logo que eu desci, eles passaram no Ford Car Preto, pararam o carro e já me abordaram com arma para eu não gritar, passar a chave do carro. E depois que eu entreguei a chave, eles pediram a minha bolsa, celular, tudo, levaram tudo, tudo, tudo. Não tinha ninguém na rua, não tinha nada, ninguém viu. É muito pânico? Muito. É desesperador você ver. Tudo que você luta para conquistar, para conseguir, viu alguém tirar em questão de dois minutos. Não foi nem dois minutos de ação. Entraram rápido, eram três. Não sei se dois estavam armados, não vi direito, só vi o que apontou a arma na minha cabeça. Pediu para eu não gritar e saíram no carro. Ivan, como é que a polícia chegou aos bandidos? Nós chegamos através de um telefonema anônimo, ligado para cá de manhã cedo. E quando eu cheguei com a Donia, o Freire e o Ronaldo, já partimos para a busca desse veículo. Tivemos logo a sorte de encontrar rapidinho e solicitamos a perícia criminal para nos colher digitais, para nós chegarmos até eles. A Donia, você acredita que esses elementos sejam conhecidos da polícia? Olha, a gente está investigando um grupo de elementos que realmente estão praticando assalto a veículo. A semana passada também deixaram um Corolla aqui na nossa área. E aí, hoje, esse HB20, a gente está investigando esses três elementos que realmente, supostamente, são eles que estão fazendo os assaltos. Nós requisitamos as periças. Tudo tem um rastro, tudo tem um jeito. E nós vamos para vocês. Nós vamos, vocês vão acabar, vocês vão largar a área do sétimo distrito, a área do nono, essa região norte de Teresina. A história que, graças a Deus, tem um final feliz. Carro recuperado, na lente, então na tela da TV Antena. Beijo!